Eu vou dormir com você. De novo? Sim. Ah, nem? É muito bom dormir com as mãos. Fiquei no fim. Então dá um beijo, tchau. Já escova os dentes? Não, desculpa. É assim, a vovó ensinou pra você direitinho, não foi? Ah, ensinei você na live? É. Ah, adivinha, eu tô gravando você, vou gravar você agora. Não, 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 não. Deixa eu gravar você, posso? Só um... Dá boa noite aqui. Boa noite. Como o varão que brilha à noite, como o ponte sobre...